Eu vou mostrar como você vai tirar uma página daqui pra cima, acima da introdução, e vai mudar essa numeração aqui, ó, de 12 pra 11 ou 10, tem muita gente que tá se confundindo aqui, então tá, vamos lá. Vamos supor que nós vamos tirar essa página das siglas, né, então eu vou deletar aqui, vou apertar um delete, delete, ela vai vir aqui pra cima e ficou 100. Ok, consequentemente, essa página aqui teria que ser a 11, né, então muita gente quer escrever aqui à mão, então ó, você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, ó, formatar número de página e vai mandar iniciar em 11 e ok, pronto, já começou, não vai numerar as páginas pra cima, ó, não numerou, tá vendo? E aqui ela vai continuar a numeração correta, ó, 11, 12, ok? Então espero que ajude isso daí porque você tá confundindo algumas pessoas.